Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cuidado. Hoje à noite, eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Vim aqui. Grana é grana, não é qualquer bosta, não. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? E aí a gente conversa. De quanto tu quer pagar por isso? Tá, mas eu quero hoje. Tá, fechado. Johnny, peraí! Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Chega aí, irmão. Tomar no cu pra laçar a banda, a plateia não é tua, nem o berro. Faz o teu próprio lance. Filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Engraçado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. E aí, Cheyta? Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 A GRAMA É VERDE? A CIDADE NO BRASIL 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 ATAQUE TERRORISTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Procurou contenda e procurou dia mais Perceguiu com cachorros e esperanças Johnny, a carga! Buxido, 2? A insferapeute? Cida do Delta! Demolio o Tron Pegue fogo o cabaret Elites da Saka chegando Demora! Atira nos cabos. Bota essas hélices pra rodar. Estamos chegando. Não terminei ainda. Preciso colocar isso na sub-rede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando. Você jamais entenderia, Rogue. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Trava da porta aberta. Sem palhaço dar a tapa de volta. Te amo, Aranha. O mundo todo te ama. Assume essa posição. Cheguem pelos lados. E aí? Ah! Ah! Eu passo a passo! Fechando o ponto de acesso. Conecta. Está suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra Cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa Cibernética. Tamo na TV. E agora a Torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, M. Paul Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora para o nosso repórter em campo, na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Então se movimentando. Pro telhado, rápido! Porra, eu vou dar um smasher. Corre, Johnny! Murph! Porta fechada, mas não vai durar muito. Corre, Johnny, sem olhar pra trás. Corre, Johnny! Eu te falei, Johnnyzinho. Falei que ia te fechar um dia. Corre, Johnnyzinho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? O chefe não está lá muito satisfeito com o seu trabalho. A CIDADE NO BRASIL Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Por que fez isso? Para acabar com essa loucura que tu dissemina. A CIDADE NO BRASIL 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 Arasaka, o pai do que se derrotou. Você não tem que vergonha. Sim. Você vai chegar em uma hora depois? Não, não. Não, não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Desmai outra vez que você vai vir. Fica de olho aberto, porra! Nós dois precisamos de auxílio médico. Conhece algum medicânico de confiança? Você... estava... no Compec Plaza. A gente precisa de um medicânico. Irogo. Você se saiu bem naquela hora. Não perca tempo. Victor... vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Por que... por que não se livra de mim? Sou peso morto. Telefona. Beleza, beleza. Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Eu tenho que chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até... O que tu tá fazendo? Ei! Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plugue abaixo da orelha, mas não força. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonodos, abaixo do externo cleidomastóide. Se eu pegar uma veia sem querer, ele vai morrer. De fato, ele também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o soquete. Agora faça a conexão. E se você pegar uma veia sem querer, o que você vai morrer. Bota ele pra dentro. Não consigo segurar. Eu preciso... descansar. Esse sangue é seu? Misty! A pessoa não está insana. É choque neurogênio. Vou ter que cortar o uso do hospital. Não tem outro jeito. Há um risco de... Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Ah, demorando mais para melhorar do que tu. Mas melhorando. Eu sei o que estou fazendo. Minha cabeça. Como é que você está? Caralho. Sei lá, Vick. Zumbido no ouvido. E eu não estou vendo porra nenhuma. Essas alucinações. Descreve para mim. Luzes fortes. Muito barulho. Eu estou num palco. Eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí eu solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada. Eu não me sinto melhor. E aí... Promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum para rir. Night City estava diferente. Estranha. E eu odiava a cidade. Odiava todo mundo. Tudo. Foi real demais. Até para um sonho lúcido. Não era sonho, Vick. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no cargo. Esses sonhos são do passado dele. Espera aí. Tu está dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Exatamente. Johnny Silverhand. Teve seu momento de fama, uns cinquenta anos atrás. Bomba no QGA. Ouviu falar? Foi ele. Dizem que ficou soterrado sob os escombros. Enfim, não é isso que importa agora. Você nunca me olhou desse jeito, Vick. Por que que foi? Olha, você... Não tem muito tempo, moleque. Como é que é? O biochip é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand está apagando a sua consciência, tomando aos poucos o seu corpo, até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu... Tu vai dar um jeito em mim, né, Vick? Se pudesse, eu daria, Vê. Por acreditar. Mas isso está muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vick. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... Tem um construto. Uma psique no chip. Do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte. Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Dexão. Os nanitos do chip começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. Ninguém morre e se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso já foi verdade. Agora só se a pessoa não tiver uma tecnologia corpo e secreta pronta para ressuscitar ele. E eu? E a minha psique? Eu voltei do outro lado e daí eu tenho que fingir que essa mudança é normal? Pergunta para os engenheiros da Arrasaka que construíram esse troço. Só sei que tua mente vai sumir e não vai ser legal. Na perspectiva do biochip, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado. E o seu corpo, uma casa vazia para guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar? Meu corpo! É involuntário para ele. Automático. Inevitável. E nenhum de vocês pode impedir isso. A gente não pode simplesmente tirar o chip ou desligar. As tuas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Puta merda, eu me lembrei de um negócio que eu vi na TV. Qual era a porra do slogan? Alguma coisa com alma. Preserve a sua alma. É isso. Serve para você se comunicar com os seus construtos. Talvez. Mas é um protótipo. Pelo que parece, de algum jeito saiu dos laboratórios da Arrasaka. Vick, você está sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer para me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vick. Eu queria saber, garoto. Misty. Tu tá pedindo muito de um Coroa das Antigas feito Vick. Vê. Hora de ir pra casa. Vai. Vick. 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 E aí ele morreu E eu achei que ia morrer Com ele dormindo O sono é um pequeno presságio da morte Do inevitável Na verdade eu nem sei se eu tô acordado agora Quer dizer, eu podia já tá morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, vê? Bora Toma Um remédio pra você Bloqueadores ômega Se tomar com frequência vão impedir o progresso tão avançado E também deve manter esse seu hóspede aí calmo Quieto As pseudoendotrizinas são minhas O efeito é oposto Vai acelerar as coisas Liberar o demônio, digamos assim Tá me dando um remédio pra provocar o puto Pra ele me matar mais rápido Escuta Você vai ficar bem por um tempo Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento Eu tô te dando opções, meu bem Dá pra enganar o cérebro Analgésico faz a mesma coisa Sua psique vai morrer, vê? Você vai sentir o seu antigo eu sumir Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais Vai ser assustador Vai ser doloroso Mas não tem que ser assim Pra que caralho preciso de comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca E dar um tiro É Aí tu mata duas almas É o que tu quer? Eu tenho que deitar Aqui, outra coisinha pra você O Victor tirou isso do seu crânio Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco Tu não ouviu? Minha doença é terminal De que que isso adianta? Não fala besteira Enquanto você não morrer Há esperança E não deixa ninguém te dizer o contrário Tu acha mesmo que eu consigo sobreviver a isso? Claro que pode Quer dizer Você já morreu e voltou uma vez, né? Tu é um amor, Mist Valeu Boa noite, V Sonha com os anjos Gratidão Boa noite, V Boa noite, V A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho Inclusive em você Preciso de um cigarro Onde é que tu guarda os teus? De onde você surgiu? Como é que a gente está conversando? Morre, como é que eu vou saber? Aí, na boa Que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! Para quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra! Porra! Merda de chip Eu mesmo vou tirar essa merda Não! Espera aí! Eu vou assumir o controle Eu me viro Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho Não tô sentindo Nossas mentes Se tocando É tipo um mofo no morango Entrando em você Não posso evitar Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava É só uma cópia do engrama Eu tô por aí, em algum lugar Eu tenho que dar Puta que pariu Agora mudeu de beijo Eu vou te matar Mata Tá esperando o quê? Ah, merda Eu vou te matar Bora ver o que os Rubicones têm a dizer sobre isso Manda ver Eu vou te matar Eu vou te matar O que é isso? 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 Tramateen estará lá, sign up for our Platinum Plan today, because your life is worth it. 9999, Tramateen. Don't forget, you're worth it. You've got another dry, sun-filled week coming your way, night city. Put the soak in the sun on your feet. Take care of your condition. Hmm. When danger lurks, Tramateen will be there. Sign up for our Platinum Plan, because your life is worth it. 9999, Tramateen. Don't forget, you're worth it. 9999, Tramateen. 9999, Tramateen. Yeah, uh-huh. Come, get me. How about this? Nature. We bring you boxing new quality that even mother nature is. we're going to create... Try out our freshly developed new tastes. Sair de Night City não é tão fácil assim. É tipo um relacionamento abusivo, né? Escuta, tô precisando dar uma molhada no meu bolso. Quer ver uns trecos novos? Claro, vamos ver o que você tem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.